Olá pessoal, tudo bem com vocês? No escurinho do cinema, que hoje é um dia bem cinza em Jundiaí Acho que vai chover ainda bem, né? Ultimamente, chuva é muito, muito, muito bem-vinda Hoje o vídeo será sobre a Cogna Tá aí pra vocês a telinha inicial que tem Geralmente eu vou tentar dispor aqui A nossa agenda de dividendos pra semana Ou pro dia específico que eu tô falando pra vocês, gravando, né? Hoje é dia 16 Pessoal, boa quinta-feira pra todos vocês Devo postar esse vídeo entre hoje e amanhã, sexta-feira, dia 17 E o único fato bacana de dividendos que eu tenho São os dividendos aí da movida, tá? Que segundo o que eu apurei Algo em torno de R$1,40 Pagamento no final desse mês, dia 30 Eu só não consigo achar a data corte Eles ainda não divulgaram muito provavelmente, tá? Se eu estiver comendo bola Deixe nos comentários a data corte Quando foi ou quando será, tá bom? Bom, o assunto de hoje, pessoal, não é a movida É a Cogna Porque temos o titio BlackRock Gigantesco fundo Talvez um dos maiores fundos aí Da face da terra, tá? Com um faturamento maior do que muitos PIBs por aí A BlackRock foi lá e comprou mais um pouquinho de Cogna Então vamos ao fato relevante Vocês estão vendo já o fato aí Então a sua participação alcançou, pessoal, mais de 5% Aquele famoso 5,01 Tá bom? Então comprou É recente Isso foi... Deixa eu trazer para vocês aqui Dia 15 Então estou com um dia de delay aqui para vocês A BlackRock está por lá Além de atingir 5% Em adição A BlackRock informou que detém 21.461... É isso? Ou 21 milhões Instrumentos financeiros derivativos Derivativos Referenciados em ações ordinárias Opções, no caso, muito provavelmente Da Cogna Com liquidação financeira Representando aproximadamente 1,14% Do total de ações ordinárias da companhia Bem-vindo A especulação barra potencial turnaround Que a BlackRock tem a ideia por trás da Cogna Pode ser, tá, pessoal? A BlackRock não costuma investir para curto prazo Tá? Não é como a UBS, por exemplo Que gira bastante ali, né? Praticamente um market maker, tá? Por fim, a BlackRock comunicou também Que o objetivo das participações societárias mencionadas É estritamente de investimento, tá? Não objetivando alteração no controle acionário Ou da estrutura administrativa da Cogna Então, BlackRock mandou bala, pessoal E comunicou à Cogna Que papou uma boa quantidade de ações E ainda tem um resquício ali em derivativos Então tá full power Talvez assim no curto prazo Eu, Bruno Mazzoni Publiquei no último vídeo da Cogna, pessoal E também posso deixar para vocês aqui Se eu lembrar o link desse vídeo Os pontos aqui de entrada Barra de suporte Que eu achava que nós teríamos um fim de demanda Esses pontos eram 2,87 2,84 Pois bem Deu ser o fim de demanda, né? Nós fizemos fundo aqui Eu vou deixar Tá na descrição pra vocês Eu até postei uma ideia privada No Trading View Sobre esse tema Esse possível trade, tá? Bom, o que aconteceu? Chegamos ao fim de demanda por ali Tá? Nessa região E fizemos um AB Igual a CD Deixa eu colocar certinho pra vocês Pois bem Chegamos ao alvo ali 3,23 Pelo menos Um alvo bem curtinho Que eu necessariamente Não estaria ali De acordo com o risco retorno Muito Eu não colocaria meus alvos ali Eu coloquei No mínimo 3,52 Que seria um reteste aqui Tá? Dessa região Um reteste Dessa região Assim como fez aqui Faríamos de novo Um reteste E até Objetivando Se o mercado virasse pra alta Coisa que não virou Tá? Ontem tivemos vencimento de opções Então foi um dia com 48 bi De negociação média da bolsa 30, 28, 33 Tá? Ontem teve 48 bi Vencimento de opções Então ontem foi um dia bem volátil E a Cogna veio pra baixo Tá? Alvo final que eu tenho pra Cogna Vai ser sempre o 4,19 4,12 Mas principalmente O 4,91 Que é o IPO dela Lembra pessoal? Então eu coloquei pra vocês Na ideia anterior Tá? Eu expliquei Explanei Espero ter explanado Tá? Um fim de demanda clássico Bem como Quando seguindo As pequenininhas Aqui ó Eu também Chegava Nesse ponto de 284, 287 Pois bem Tá? O que que mudou agora Pessoal? O que que muda agora? O preço é dinâmico Tá? O ciclo dos preços é dinâmico Então Esse Fluxo Pequenininho Que terminava Aqui em 284 Agora Eu passo ele pra cá Agora ele tá terminando Em 271 Tá? Esse outro Que terminava em 284 Agora ele também Termina em 271 Tá? Tem dois fluxos iguais Aqui pra vocês verem Como oferta e demanda Fluxo é importante Eles às vezes rimam Perfeitamente Né? Então aqui Tá a parte Da venda Infelizmente É assim que funciona O ciclo do preço A gente não pode ficar Estático ali Tá? E na parte da compra Pois bem Agora A qualquer nova mínima Que faça Eu estou projetando Novamente Mais uma pernada de alta Alvo então em 344 De acordo com a mínima De ontem Se rompermos a mínima De ontem Eu tenho que Colocar Sempre eu vou dançando Conforme o que o mercado Me dá Nunca conforme O que eu acho Tá? Então eu tenho que operar Sempre o que eu vejo E não o que eu acho Beleza? O fluxo final de alta Pessoal E seria ali Vamos assim Colocar O supra sumo De se achar O fundo da Cogna Tá? Eu coloquei pra vocês No vídeo anterior E vou repetir aqui Né? Eu acho que seria Muito legal Né? Acertar Esse tipo De entrada na Cogna Né? De os 30 a 40% Aqui 30 a 35% Tá? Falo pra vocês Do 1 real A 1 real e 40 Nós subimos Atualmente Pouquinho Tá? Subimos 18% Então eu tô Capitalizando E por isso que Meu alvo Médio aqui tá Parcial tá em 3,52 E o total lá em cima Por quê? Seria como subirmos De novo Esses 30% A 35% Tá? Então eu vejo Essa potencial Alta Da Cogna Porém a tendência De baixa E o mercado Tá dançando Dizendo Olha Se essa máxima Atual For conservada Vamos pro 271 Tem nada de novo No front Tá? Nada de novo No front Mais uma região De fim de demanda Agora 271 E não mais O 284 Tá bom pessoal? Dessa maneira A gente vai interagindo Pelo menos eu vou interagindo Com o mercado Conforme ele Né? Entre aspas Ele ou ela Né? Personifica aí o mercado Vai me dizendo O que que tá acontecendo Tá? E eu tenho 2,22 Um ponto Bem 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 Distante 2,18 2,22 Que é aquele ponto Lá do mensal Tá? Das quedas De 60% Ou mais Tá? 60% As quedinhas Aqui Certo? Se eu colocar 60% A partir dessa máxima Vamos lá Para Tá? Não digo 2,22 Até 1,96 2,18 2,22 Essa região Tá certo? Se eu trazer um pouquinho Para cá Aí sim Vai dar Os tais 2,22 2,18 Tá bom pessoal? Então Também danço Conforme a música Do longo prazo Por isso que eu tenho Esses pontinhos aqui Certo? Feito isso Uma atualização Da Cogna Eu sei que Tem alguns de vocês Que estão posicionados Ou querem Se posicionar Nesse ativo aí Que tá negociando Basicamente 50% Do valor patrimonial Até menos agora Então é um desconto Exorbitante BlackRock foi lá E papou um pouquinho Mais de ações Espero ter atualizado vocês Vejo todos No próximo vídeo Links aqui na descrição Tchau, tchau